O leigo é sujeito na igreja, isto é, ele está chamado a desenvolver ministérios, os ministérios laicais e batismais que ele tem, ele está chamado a pertencer aos conselhos justamente que ajudam nas paróquias, na administração, nas assembleias paroquiais, nas assembleias de planejamento pastoral, cada vez mais devem decidir no plano de pastoral. E também, claro, dentro da igreja, o aspecto também celebrativo, o aspecto de oração, tudo isso é participação. A parte do leigo dentro da igreja, a gente sendo mais ou menos o braço de Deus aqui na terra também, auxiliando essas pessoas que necessitam, as crianças, os idosos, as pessoas que perderam um pouquinho na esperança, isso é muito bom e acho que tem um retorno para a gente também, então isso é bem gratificante. A liturgia sem leigo não funciona, então o leigo deve participar em todos os âmbitos, o ambiente da caridade, o ambiente da formação da fé e o ambiente da celebração, os três aspectos. A diaconia deve socorrer os mais pobres, aliás, estar com os pobres, deve ajudar na formação. Nesta assembleia foi aprovado o Ministério do Catequista, o rito da instituição do Ministério do Catequista, ampliando e valorizando os catequistas, mas há outras formas também, e justamente a parte celebrativa também na Assembleia dos Ministérios do Instituto. A igreja, na verdade, é a gente ser imitador de Cristo, e o que Cristo mais fez foi ajudar as pessoas. Então, a partir do momento que você está saindo de si e indo ao encontro do próximo, quando a gente está fazendo uma campanha do quilo, separando os alimentos, montando as cestas, indo até as casas, realizando, às vezes, campanhas para auxiliar essas pessoas que necessitam, quando você está rezando um terço na casa das pessoas, quando está entre amigos, isso é ser igreja, isso é basicamente o que Cristo fez, e a gente tenta fazer isso. Então, isso é uma coisa que representa muito no pessoal, mas também muito mais no religioso. Ser igreja, acho que é isso, sair de si e encontrar o próximo. A política deve ser sempre considerada, à luz da doutrina social, como a arte e a ciência do bem comum. Então, devemos formar cidadãos, como diz São Paulo, irrepreensíveis, honestos, íntegros, que dêem a vida pela coisa pura.